Agora tem um casal aí que não rolou no BBB, mas que a gente que fica acompanhando as redes sociais fica tentando pescar as informações, né? É, então, Gabriel e Tina. Meu Deus, já põe direto assim? Meu Deus, não é nem desfaça, já sentaram juntos. Boa noite! Boa noite, Tina! Uma salva de palmas pra Tina, gente! Olha o sorrisão do Gabriel. Olha, já que a gente tá falando de amizades que permaneceram, Tina, antes da gente falar do Gabriel, permaneceu sua amizade sincera com todos na casa? Sim. Nenhuma ressalva com ninguém. Não, o Black ganhou um cabelo no meu. Você deu uma lace pra ele? Confirma a Black, por favor. Eu não sei de nada. Não, eu sou bem olhando. Tina, me presta a sua lace de hoje. Eu dei uma de presente pra você. Black, deixa a lace da Tina. Ele não desiste. Não, eu gosto da Bela, são as melhores. Cara, olha, ele sabe o que é bom, safado. Ele sabe o que é bom. Aí ele acertou. Mas e aí, como é que... Desculpa, gente, vocês participaram do Big Brother. Eu sou curioso, eu tenho que perguntar. Como é que foi? Vocês estão mesmo num... Mas o que? Eu e o Gabriel, não. É só os pegando? Não. Mas nunca se pegaram. Não. Nem ontem na festa. Tô brincando. Porque hoje estreia o programa de amor. Fica lá, tipo uma dos outros. Então, até agora nada. Fake news e não vai ter. Vocês são grandes amigos. O que que aconteceu? Vocês desenvolveram azar, Gabriel? A gente é muito próximo. A gente criou uma relação aqui fora de muita amizade. Ah, não sei. A Tina me ajuda muito. Eu ajudo ela, vice-versa. A gente tá sempre junto. A nossa eliminação foi muito próxima. E... Foi. Encontrar alguém aqui fora que passou pelo mesmo foi uma coisa que acabou nos aproximando. Moramos em São Paulo. E aí indica uma coisa, indica outra. A gente é colega de trabalho na agência de modelo. Então, a gente tá sempre junto. Luta junto. Luta junto. A gente faz boxe junto. A gente faz boxe junto. Luta junto. Luta junto. Luta junto. Luta junto. Luta junto. Luta junto. Devem estar no mesmo hotel também. No mesmo quarto. Mas, gente, a gente é muito amigo. Mas vocês moram só em São Paulo mesmo? Não, a gente é vizinho de condomínio. No mesmo condomínio. No mesmo condomínio. Vai, Paola, continua. Na mesma casa. É o mesmo apartamento. Na mesma cama.